Capítulo 11 – Escolhas pós-morte e os mecanismos da transição Há ilimitadas variedades de experiências abertas para você após a morte, todas possíveis, mas algumas menos prováveis do que outras, de acordo com seu desenvolvimento. Muito geralmente agora, há três áreas principais, entretanto exceções e casos extraordinários podem levar a outras vias. Você pode decidir-se por outra reencarnação. Ao invés disso, você pode se decidir por sua vida passada, usando-a como material de uma nova experiência, como mencionado previamente, criando variações de eventos como você os conheceu, corrigindo-as, se você escolher assim. Ou você pode entrar inteiramente em outro sistema de probabilidade. E isto está bem à parte de uma existência reencarnacional. Você estará deixando todos os pensamentos de continuidade de tempo atrás de si em tal caso. Agora, alguns indivíduos, algumas personalidades, preferem uma organização de vida moderada sobre o passado, presente e futuro em uma estrutura aparentemente lógica. E essas pessoas normalmente escolhem a reencarnação. Outros, candidamente, preferem experienciar os eventos de uma maneira extraordinariamente intuitiva, com a organização sendo provida pelos processos associativos. Estes escolherão um sistema de probabilidades para seu, deles, próximo, principal, empreendimento. Alguns, simplesmente, não acham o sistema físico agradável a eles, e em tal caso, o deixam. Isso não pode ser feito, porém, até que o ciclo reencarnacional, uma vez escolhido, esteja completo. Assim, a última escolha existe para aqueles que desenvolveram suas habilidades através da reencarnação, tanto quanto possível dentro daquele sistema. Alguns, terminadas as reencarnações, podem escolher reentrar no ciclo atuando como professores, e, em tais casos, algum reconhecimento da mais alta identidade está sempre presente. Agora, há um estágio intermediário de relativa indecisão, um plano mediano de existência, uma área de descanso comparativamente falando, e é a partir dessa área que a maioria da comunicação vinda dos parentes ocorre. Este, normalmente, é o nível que é visitado pelos vivos nas projeções, a partir do estado de sonho. Antes do tempo da escolha, porém, há um período de autoexame, e toda a sua história se torna disponível a você. Você compreende a natureza da entidade, e é avisado pelas outras porções daquela entidade mais avançadas do que você mesmo. Você se dará conta de seus outros eus reencarnacionais, por exemplo. Haverá laços emocionais com outras personalidades a quem você conheceu em vidas passadas, e algumas destas podem substituir suas relações na vida imediatamente passada. Porém, esse é um lugar de encontro para indivíduos de seu próprio sistema também. Todas as explicações necessárias são dadas a aqueles que estão desorientados. Aqueles que não percebem que estão mortos, lhes é contado de suas verdadeiras condições, e todos os esforços são feitos para refrescar-lhes as energias e os espíritos. É um tempo de estudo e compreensão. É dessa área que algumas personalidades perturbadas têm os sonhos de retornar ao ambiente físico. É um lugar de comércio entre sistemas, por assim dizer. As condições e desenvolvimento são importantes mais do que o tempo que um indivíduo permanece nessa área. É um passo intermediário, mas importante. Em seus sonhos, você esteve aqui. A reencarnação envolve muito mais que uma simples decisão de sofrer outra existência física. No meio desse período do qual estou falando, muitas situações são consideradas. Quando a maioria das pessoas pensa em reencarnação, ela pensa em termos de uma progressão pessoal na qual a alma se aperfeiçoa em cada vida sucessiva. Esta é uma simplificação grosseira. Há variedades infinitas desse mesmo tema, variações individuais. O processo da reencarnação é usado de muitas maneiras, portanto. E neste tempo de descanso, os indivíduos têm que decidir qual será a única forma na qual a reencarnação será usada. Por exemplo, alguns escolhem isolar várias características em uma determinada vida e trabalham nestas quase exclusivamente, baseando uma determinada existência sobre, digamos, um tema principal. Em uma vida, o intelecto pode ser propositalmente muito alto e aqueles poderes da mente serem elevados tão longe quanto o indivíduo conseguir. Essas habilidades são, então, estudadas completamente por toda a personalidade, nos aspectos benéficos e prejudiciais do intelecto, pesados cuidadosamente. Através da experiência em outra vida, esse mesmo tipo de indivíduo pode se especializar no desenvolvimento emocional e, propositalmente, não importancializar as habilidades intelectuais. Novamente, o quadro físico não seria necessariamente aquele de um bom desenvolvimento ou de uma personalidade equilibrada. Habilidades criativas específicas podem ser especializadas da mesma maneira. Se você olhasse para essas vidas como uma série de progressões em termos usuais, então você teria muitas questões não respondidas. Contudo, o desenvolvimento acontece, mas os indivíduos escolhem o modo pelo qual preferem que este acontecimento aconteça. Negando-se a si mesmos, digamos, o desenvolvimento intelectual em uma determinada vida, as personalidades também aprendem o valor e propósito do que elas não possuem. O desejo por isto nasce, então, dentro deles. Se, por exemplo, previamente, eles não entendem os propósitos do intelecto. Assim, no mesmo tempo da escolha, personalidades decidem os modos como irão se desenvolver na encarnação seguinte. Alguns escolherão a progressão a um nível mais fácil e de uma maneira mais equilibrada. Eles ajudarão a manter todas as ramificações da personalidade trabalhando de uma vez, por assim dizer, mesmo que encontrem novamente e novamente as pessoas que conheceram em outras vidas. Eles trabalharão os problemas num nível fácil, ao invés de, digamos, de uma maneira explosiva. Eles irão no passo a passo, como os dançarinos fazem. Neste tempo de descanso e escolha, todos os conselhos são dados. Algumas personalidades reencarnam antes de serem avisadas por muitas razões. Normalmente, isto é uma infelicidade a curto prazo, pois o planejamento necessário ainda não ganhou lugar. Mas, a longo prazo, grandes lições ainda serão aprendidas a partir dos erros. Não há uma data marcada e, ainda assim, é muito incomum que o indivíduo espere por qualquer coisa mais que três séculos entre as vidas, pois isso faz com que a orientação seja muito difícil e os laços emocionais com a Terra se enfraqueçam. As relações para a próxima vida têm que ser resolvidas, e isto envolve a comunicação telepática com todos aqueles que estarão envolvidos. Esse é um tempo, portanto, de muitas projeções. Há aqueles que simplesmente são solitários, que reencarnam sem nenhum grande sentimento de períodos históricos terrenos. Há outros que gostam de retornar quando seus contemporâneos de algum tempo passado de histórico particular retornam novamente. E, então, há grupos padronizados que envolvem ciclos reencarnacionais, nos quais muitos, mas não todos, estão envolvidos. Há ciclos pessoais, é claro, nos quais famílias podem reencarnar, relacionando-se diferentemente uns com os outros, e você está envolvido em vários destes. Há diferentes níveis a serem esquadrinhados em existências reencarnacionais. Alguns escolhem seguir todo o caminho. Essas personalidades se especializam em existência física, e seu conhecimento desse sistema é mais compreensivo, pois nesses há um movimento através de cada tipo racial, uma exigência que não é posta para a maioria. Há uma preocupação intensa com os períodos históricos. Muitas dessas personalidades vivem comparativamente vidas curtas, mas muito intensas, e elas experienciam mais vidas do que a maioria dos outros indivíduos. Elas retornam, em outras palavras, em tantos tempos históricos quanto possível, ajudando finalmente a moldar o mundo como você o conhece. De uma maneira ou de outra, vocês todos são viajantes antes mesmo de começar seu primeiro ciclo reencarnacional. Para fazer isto tão simples quanto posso, direi que vocês não têm os mesmos históricos necessariamente quando entram no sistema físico da realidade. Como mencionei antes, a existência terrena é um período de treino, e ainda tanto quanto possível, gostaria que você esquecesse as ideias ordinárias de progressão, de bom ou melhor, que podem conduzir você para fora do caminho, por exemplo. Você está aprendendo a se criar. Ao fazer isso durante o ciclo reencarnacional, você está focando suas habilidades principais na vida física, desenvolvendo qualidades e características humanas, abrindo novas dimensões de atividade. Isso não significa que o bom não exista, ou que, em seus termos, você não progrida, mas seus conceitos sobre bom e progressão são extremamente distorcidos. Agora, muitas personalidades têm talentos extraordinários ao longo de linhas específicas, e essas podem aparecer novamente e novamente em existências sucessivas. Elas podem ser combinadas, usadas em várias condições, e ainda de maneira geral permanecer como a mais forte marca da personalidade, da individualidade e singularidade. Enquanto a maioria das pessoas adota diferentes intercambiações, ocupações e interesses, por exemplo, ao longo do ciclo reencarnacional, em alguns haverá uma linha muito notável de continuidade. Ela pode ser quebrada ocasionalmente, mas está sempre ali. Elas podem ser padres ou professores, por exemplo, quase exclusivamente. Haverá um pouco mais de material neste livro, enfatizando a reencarnação especificamente. Mas aqui eu quero assinalar que nesse tempo de escolha entre as vidas, muito mais assuntos está em jogo do que uma simples proposta de renascimento. Na ocasião, algumas personalidades podem ser uma exceção à regra geral e receber uma licença das reencarnações, uma viagem adiada, por assim dizer, para outra camada da realidade, e então o retorno. Tais casos não são comuns, no entanto. Tais assuntos também são decididos nesse tempo. Aqueles que escolhem deixar esse sistema, cujos ciclos reencarnacionais estão terminados, têm muito mais decisões a tomar. A experiência psicológica varia consideravelmente em relação ao que você conhece, e ainda assim, há pistas dela em sua própria psique. Aqui, a personalidade tem que aprender a agrupar eventos de uma forma inteiramente diferente e completamente desprovida de qualquer confiança na estrutura do tempo, conforme você a conhece. Neste, como em nenhuma outra realidade, habilidades intelectuais e intuitivas finalmente trabalham tão bem juntas que há pouca distinção entre elas. O eu que decide sobre a existência reencarnacional é o mesmo eu que escolhe experiências com o provável sistema. A estrutura da personalidade, porém, dentro do sistema é bastante diferente. As estruturas da personalidade com as quais você está familiarizado não são senão uma variedade das muitas formas de consciência disponíveis a você. Então, o provável sistema é tão complexo como o reencarnacional. Agora, eu lhe disse que toda a ação é simultânea. Então, por um lado, você existe imediatamente em ambos os sistemas. Porém, explicar a você que decisões estão envolvidas e para separar estes eventos, tenho que simplificá-los até certo ponto. Coloquemos dessa forma. Uma porção de todo o eu se foca em ciclos reencarnacionais e lida com os desenvolvimentos ali. Outra porção se foca em probabilidades e lida com os desenvolvimentos ali. Também há um sistema provável, é claro, no qual nenhum ciclo reencarnacional existe e um ciclo de reencarnações no qual não existem probabilidades. A franqueza e flexibilidade da personalidade são altamente importantes. Entradas para existências podem ser abertas e a personalidade pode se recusar a vê-las. Por outro lado, toda a existência provável está aberta e a consciência pode construir uma porta onde não havia nenhuma naqueles termos. Há guias e professores nesse tempo de escolha e decisões para mostrar alternativas e para explicar a natureza da existência. Todas as personalidades não estão no mesmo nível de desenvolvimento. Há, então, professores avançados e professores em níveis mais baixos. Mas este não é um tempo de confusão, mas de grande iluminação e de incrível desafio. Haverá material depois deste livro sobre o conceito divino que o ajudará a entender algumas coisas que permanecem não ditas neste capítulo. Agora, para aqueles que escolhem recombinar, misturar ou igualar os eventos da vida imediatamente passada para tentá-la de novas formas, por exemplo, lições têm que ser dadas. Em muitos destes casos, há um problema sério e certa rigidez acoplada às características perfeccionistas mencionadas anteriormente. Os anos terrenos serão experienciados novamente, mas não necessariamente de forma contínua. Os eventos podem ser usados de qualquer forma que o indivíduo escolha. Alterados, revividos da forma como eles aconteceram, por contraste, como talvez um ator atuaria num velho filme no qual ele aparece novamente de forma a estudá-los. Só que nesse caso, é claro, o ator pode mudar sua atuação ou o final. Ele tem plena liberdade com os eventos destes anos. Os outros atores, porém, são formas-pensamentos, a menos alguns contemporâneos, reunidos nos acontecimentos. Sob essas condições, a personalidade manipula os eventos conscientemente, é claro, e estuda os vários efeitos. O foco exigido é bastante intensivo. A ele é dito da natureza desses que participam com ele. Ele percebe que eles são formas-pensamentos, por exemplo, é ele mesmo. Mas, novamente, formas-pensamentos possuem certa realidade e consciência. Elas não são atores de papelão que ele simplesmente movimenta à vontade. Eles têm que, portanto, levá-las em consideração e ele tem certa responsabilidade para com elas. Elas crescerão em consciência e continuarão suas próprias linhas de desenvolvimento em diferentes níveis. De um modo, somos todos formas-pensamentos, e isso será explicado mais adiante no material que trata dos conceitos divinos. Entenda, porém, que não quero dizer que nos falte nossa própria iniciativa para a ação, individualmente ou de propósito. E lembre-se também que aqui você vive o avesso, com o sentido de que vivemos uma realidade interna da realidade real, a da consciência real, que chamamos de inconsciente, NT. Então, talvez a declaração tenha um significado maior para você. Agora, neste tempo de escolha, todos esses assuntos são considerados e preparações adequadas são feitas. Mas o próprio planejamento é, no todo, uma parte da experiência e do desenvolvimento. A existência intermediária, portanto, é tão importante quanto o período que é escolhido. Você aprende a planejar suas existências em outras palavras. Você também faz amigos e conhecidos nestes períodos de descanso que você encontra de novo e de novo. E talvez apenas durante as existências intermediárias. Com eles, você pode discutir sua experiência durante ciclos reencarnacionais. Estes são como velhos amigos. Os professores, por exemplo, estão dentro de um ciclo. Os mais avançados já encontraram os sistemas da reencarnação e probabilidades e eles mesmos decidem sobre a natureza de suas próprias experiências futuras. As escolhas deles, no entanto, não são suas escolhas. Embora eu possa mencionar alguns outros reinos de existência abertos a eles em um capítulo posterior, não nos envolveremos com eles aqui. O tempo da escolha é dependente da condição e circunstâncias da transição individual seguinte a partir da vida física. Alguns levam mais tempo que outros para entender a verdadeira situação. Outros têm que ser despidos de muitas ideias e símbolos impeditivos como explicados anteriormente. O tempo da escolha pode acontecer quase imediatamente em seus termos ou pode ser deixado por um período muito mais longo enquanto o treinamento ocorre. Os impedimentos principais que se situam no tempo da escolha são, é claro, ideias distorcidas mantidas por qualquer indivíduo. Uma crença em céu ou inferno sob certas condições pode ser igualmente desvantajosa. Alguns se recusarão aceitar a ideia de trabalho adicional, desenvolvimento e desafio, acreditando, ao contrário, que situações convencionais no céu são as únicas possibilidades. Por algum tempo eles podem, de fato, habitar tal ambiente, até que aprendam através da própria experiência que existem exigências relacionadas ao desenvolvimento e que tal céu seria estéreo, enfadonho e, de fato, mortal, entre aspas. Então, estão prontos para o tempo da escolha. Outros podem insistir que, por causa de suas transgressões, serão lançados no inferno e, por causa da força de tal convicção, podem, de fato, durante algum tempo, encontrar tais condições. Em qualquer caso, porém, sempre há professores disponíveis. Eles tentam ajudar através dessas falsas crenças. Nas condições de inferno, os indivíduos chegam um pouco mais depressa a seus sentidos. Seus próprios medos lhes alavancam a liberação das respostas. Suas necessidades, em outras palavras, abrem mais rapidamente as portas internas do conhecimento. Seu estado de inferno normalmente não dura tanto como no estado de céu. Porém, qualquer desses estados adia o tempo da escolha e a próxima existência. Há um ponto que eu gostaria de mencionar aqui. Em todos os casos, o indivíduo cria a própria experiência. Digo isto novamente sob o risco de me repetir, porque esse é um fato básico de toda consciência e existência. não há lugares especiais ou situações ou condições reservadas após a morte física na qual qualquer personalidade determinada tenha que experienciar. Suicídios, como uma categoria, por exemplo, não tem a ver com nenhuma punição particular dada a alguém. tampouco é condição priori deles. Eles são tratados como indivíduos. Qualquer problema que não foi encarado nessa vida será em outra. Porém, isso implica não apenas aos suicidas. Um suicídio pode provocar a própria morte da pessoa porque ela rejeita a existência em quaisquer condições escolhidas por ela mesma. se esse for o caso, então, é claro, ela terá que aprender de forma diferente. Muitos outros, porém, escolhem negar a experiência enquanto dentro do sistema, cometendo suicídio com bastante frequência enquanto ainda na vida física. As condições relacionadas ao ato de suicídio também são importantes, assim como a realidade interior e a realização do indivíduo. Menciono isto aqui porque muitas filosofias ensinam que suicídios são conhecidos como um tipo de destino especial, quase vingativo, e tal não é o caso. Porém, se uma pessoa se matar, acreditando que o ato aniquilará a consciência dela para sempre, então, esta falsa ideia pode impedir severamente o progresso dela, pois isto será intensificado mais adiante pela culpa. Novamente, professores estão disponíveis para explicar a verdadeira situação. Várias terapias são usadas, por exemplo, a personalidade pode ser conduzida aos eventos passados antes da decisão do suicídio. Então, a personalidade é permitido mudar a decisão. Um efeito de amnésia é induzido de forma que o próprio suicídio é esquecido. Só mais tarde é que o indivíduo é informado do ato, quando está melhor capacitado a enfrentar isto e a entender. Porém, obviamente, estas condições são também impedimentos ao tempo da escolha. É como dizer que uma obsessão com preocupações terrenas também funciona da mesma maneira. Frequentemente, em tais situações, a personalidade teimará em se focar nas habilidades perceptivas e nas energias em direção à existência física. Esta é uma recusa psíquica em aceitar o fato da morte. O indivíduo sabe bastante bem que está morto, em seus termos, mas se recusa a completar a separação psíquica. Há casos, é claro, onde os indivíduos interessados não percebem o fato da morte. Não é uma questão de se recusar a aceitá-la, mas uma falta de percepção. Neste estado, tal indivíduo também estará obcecado com as preocupações terrenas e de vaga talvez perturbado com a sua própria casa ou circunstâncias. O tempo da escolha será, é claro, necessariamente adiado. Os mecanismos da transição, portanto, são altamente variáveis como os mecanismos da vida física. muitos dos impedimentos que mencionei impedem o progresso, não apenas após a morte, mas durante sua própria existência física. Isso deveria certamente ser levado em conta. Uma forte identificação com as características sexuais também pode impedir o progresso. Se o indivíduo considera a identidade fortemente, em termos de identidade masculina ou feminina, então, tal pessoa pode se recusar a aceitar o fato das mudanças sexuais que ocorrem nas existências reencarnacionais. Esse tipo de identificação sexual, portanto, também impede o desenvolvimento da personalidade durante a vida física. Embora, falando em termos gerais, os assuntos mencionados operem como impeditivos, sempre há exceções. Uma crença no céu não é uma crença obsessiva que pode ser usada como uma estrutura útil, como a base de uma operação que um indivíduo aceite facilmente. As novas explicações serão oferecidas. Até mesmo uma crença em um dia de julgamento é uma estrutura útil de muitas formas, pois embora não haja punição dada em seus termos, o indivíduo é preparado por algum tipo de exame espiritual e avaliação. Aqueles que entendem completamente que aquela realidade é autocriada terão menos dificuldade. Os que aprenderam a entender e operar nos mecanismos do estado de sonho terão grande vantagem. Uma crença em demônios é altamente desvantajosa após a morte, assim como durante a existência física. Uma teologia sistematizada com base em opostos é também prejudicial. Se você acredita, por exemplo, que todo o bem deve ser equilibrado através do mal, então você se liga em um sistema de realidade que é altamente limitante e que contém em si as sementes de um grande tormento. Em tal sistema, mesmo o bem se torna suspeito, porque um mal igual é considerado seguindo esse bem. O Deus versus diabo, anjos versus demônios, o abismo entre animais e anjos, todas estas distorções são impedimentos. Em seu sistema de realidade, agora você estabelece grandes contrastes e fatores opositores. Estes operam como suposições enraizadas em sua realidade. Eles são extremamente superficiais e, em grande parte, o resultado de habilidades intelectuais mal usadas. O intelecto sozinho não pode entender o que as intuições certamente entendem. O intelecto, ao tentar dar sentido em seus termos de existência física, estabelece esses fatores opositores. O intelecto diz, se há o bem, tem que haver o mal, pois ele quer as coisas explicadas em blocos bem organizados. Se há um para cima, deve haver um para baixo, deve haver equilíbrio. O ser interior, porém, percebe isso em termos muito mais amplos. O mal é simplesmente a ignorância. Aqueles para cima e para baixo são termos organizados, aplicados ao espaço que não conhece nenhuma direção desse tipo. Uma forte crença em tais forças opostas é altamente prejudicial, porém, pois ela impede uma compreensão dos fatos, os fatos da unidade interior e da singularidade das interconexões e da cooperação. Uma crença obsessiva em tais fatores opositores é talvez o elemento mais prejudicial, não apenas após a morte, mas durante qualquer existência. Há alguns indivíduos que nunca experimentaram durante a vida física aquele senso de harmonia e de unidade no qual tais fatores opositores se fundem. Tais indivíduos têm muitas fases a serem vivenciadas através da transição seguinte e normalmente muitas outras vidas físicas à frente deles. Quando você forma sua existência física individual e coletivamente, após o tempo da escolha você se reúne a outros que decidiram o mesmo tipo geral de experiência. Uma forte aventura cooperativa é iniciada então conforme os preparativos são feitos. Estes variarão de acordo com o tipo de existência escolhida. Há padrões gerais portanto. A realidade de um indivíduo não é idêntica à de outro e ainda há agrupamentos globais. Bastante simplesmente uma crença no bem sem uma crença no mal pode parecer altamente irreal a você. Essa crença porém é o melhor tipo de seguro que você pode ter tanto durante a vida física quanto posteriormente. Isto pode ser uma afronta para seu intelecto e a evidência de seus sentidos físicos pode gritar que isso é falso. Contudo uma crença no bem sem uma crença no mal é de fato altamente realístico já que na vida física ela mantém seu corpo mais saudável mantém você psicologicamente livre de muitos medos e de dificuldades mentais e lhe traz um sentimento de facilidade e espontaneidade no qual o desenvolvimento de suas habilidades possam ser melhor atingidas após a morte isso o liberará da crença em demônios e inferno e de uma punição forçada você estará melhor preparado para entender a natureza da realidade como ela é entendo entendo que o conceito realmente ofenda seu intelecto e que seus sentidos pareçam negá-lo ainda assim você já deveria ter percebido que seus sentidos lhe dizem muitas coisas que não são verdadeiras e lhe digo que seus sentidos físicos percebem uma realidade que é um resultado de suas crenças acreditando no mal você é claro o perceberá seu mundo não tentou a experiência até agora que o poderia salvar o cristianismo foi uma distorção desta verdade principal quer dizer o cristianismo organizado como você o conhece não estou falando aqui simplesmente dos preceitos originais eles receberam uma rara chance e discutiremos isso posteriormente nesse livro a experiência que transformaria seu mundo operaria na ideia básica de que você cria sua própria realidade de acordo com a natureza de suas crenças e que toda a existência era abençoada e que o mal não existia nela se estas ideias fossem seguidas individualmente e coletivamente então a evidência de seus sentidos físicos não encontraria contradições eles perceberiam o mundo e a existência como bons esta é a experiência que não foi experimentada e estas são as verdades que você tem que aprender depois da morte física alguns depois da morte entendendo estas verdades escolhem voltar à existência física e as explicar pelos séculos este tem sido o modo no sistema das probabilidades que originam a realidade física este também o caso há sistemas de probabilidade não conectadas com seu próprio sistema muito mais avançado que qualquer um que você imagina agora e nestes as verdades das quais tenho falado são bem conhecidas neles indivíduos criativa e propositadamente criam realidades sabendo como fazer isso e dando rédeas soltas as habilidades criativas da consciência menciono isto aqui simplesmente para mostrar que há muitas outras condições pós-morte não conectadas com seu sistema quando você aprender sua capacidade nesse meio tempo você estará pronto para o progresso o próprio período intermediário porém tem muitas dimensões de atividade e divisões de experiência como você pode ver colocando isso tão simples quanto possível ninguém conhece o outro ao invés de países ou divisões físicas você tem estados psicológicos para um indivíduo em um o outro poderia parecer bastante estrangeiro em muitas comunicações com estes nestes estados transitivos as mensagens através de médiums podem parecer altamente contraditórias a experiência do morto não é a mesma as condições e situações variam um indivíduo explicando sua realidade pode apenas explicar o que ele conhece novamente tal material frequentemente ofende o intelecto que exige respostas simples claras e descrições precisas a maioria dos indivíduos destas fases que se comunica com parentes vivos não alcançou o tempo da escolha ainda como também não completou seu treinamento eles ainda podem estar percebendo a realidade em termos de suas velhas crenças quase todas as comunicações vêm deste nível particularmente quando há um laço de relacionamento com uma vida imediatamente prévia mesmo neste nível porém tais mensagens servem a um propósito as comunicações podem informar aos parentes vivos que a existência continua e eles podem fazer isso através de termos que os vivos podem compreender eles podem relatar aos vivos desde que frequentemente suas crenças sejam ainda as mesmas em circunstâncias afortunadas eles podem comunicar seus conhecimentos conforme aprendem porém gradualmente o próprio interesse deles muda eles assumem novas relações em suas novas existências no tempo de escolher portanto a personalidade já está preparada para partir para outra existência em seus termos de tempo esse período intermediário pode durar séculos podem durar só alguns anos porém novamente há exceções há casos nos quais uma personalidade entra muito depressa em outra vida física em talvez uma questão de horas isto normalmente é infeliz e provocado por um desejo obsessivo de retornar à vida física tal retorno rápido porém também pode acontecer com uma personalidade que está a cargo de grandes propósitos que desconsidera ou descarta um velho corpo físico e renasce quase que imediatamente em um novo de forma a finalizar um projeto importante e necessário já começado há alguns pontos que eu gostaria de acrescentar aqui o tempo da escolha é algo um pouco mais complicado se o último ciclo reencarnacional em seus termos estiver completo em primeiro lugar você tem que entender novamente que agora você não percebe sua verdadeira identidade ao contrário você a identifica com seu ego atual assim quando você pensa em termos de vida após a morte você realmente entende como uma vida futura do ego que você conhece no final do ciclo reencarnacional você entende bastante completamente que você a identidade básica o âmago interior de seu ser é mais do que a soma de suas personalidades reencarnacionais você poderia dizer que as personalidades então são divisões de seu eu aqui não há nenhuma competição entre elas nunca houve qualquer divisão real mas apenas uma divisão aparente na qual você representou vários papéis desenvolveu diferentes habilidades aprendeu a criar de uma nova e de diversas maneiras estas personalidades reencarnacionais continuam a se desenvolver mas elas também entendem que a principal identidade delas é também sua então quando o ciclo está finalizado você tem um conhecimento completo de suas vidas passadas a informação experiência e habilidades estão nas pontas de seus dedos isso significa meramente que você entende sua realidade multidimensional em termos práticos tenho usado a palavra multidimensional com frequência e você vê que quero dizer que ela é bastante literal pois sua realidade existe não apenas em termos de existências reencarnacionais mas também nas realidades prováveis mencionadas anteriormente então quando o tempo da escolha chega as escolhas disponíveis são muito mais diversas do que as oferecidas ou possíveis para personalidades que ainda tem que reencarnar sempre há oportunidade de ensinar se você tiver a inclinação e capacidade mas o ensino multidimensional é bastante diferente do que o ensino como você conhece agora e exige um treinamento rigoroso tal professor tem que ser capaz de instruir várias porções de uma entidade em seus termos ao mesmo tempo digamos por exemplo que uma entidade particular tem reencarnações no século 14 em 3 antes de Cristo no ano 260 depois de Cristo e no tempo da Atlântida um professor entraria simultaneamente em contato com estas várias personalidades se comunicando com elas em termos que elas pudessem entender tal comunicação exige um completo conhecimento das suposições enraizadas em tais eras e do ambiente geral filosófico e científico do pensamento na época a entidade bem poderia estar explorando vários sistemas prováveis também e estas personalidades também teriam que ser alcançadas e contatadas a quantia de conhecimento e treinamento necessário fazem com que a carreira de comunicador de tal professor seja extremamente exigente mas este é um dos cursos disponíveis o processo de aprendizado de tal informação necessariamente acrescenta aos desenvolvimentos e habilidades do professor uma delicada manipulação de energia é requerida e viagens constantes através de dimensões uma vez que tal escolha é feita o treinamento começa imediatamente sempre sob a liderança de um perito prático a vocação pois isto é uma vocação conduz tal professor até mesmo para outros reinos de realidade além dos que ele previamente sabia existirem outros terminadas suas reencarnações e de uma natureza global diferente podem começar a longa viagem que conduz a vocação de um criador em um plano muito diferente isto pode ser comparado a gênios em campos criativos dentro de sua própria realidade física ao invés de pinturas pigmentos palavras notas musicais os criadores começam a experimentar com dimensões de realidade dando conhecimento de muitas formas quanto possíveis e não quero dizer formas físicas o que você chama de tempo é manipulado como um artista manipularia um pigmento o que você chamaria de espaço é reunido junto de formas diferentes a arte é criada então usando o tempo por exemplo como uma estrutura em seus termos o tempo e espaço poderiam ser misturados as belezas de várias idades as belezas naturais as pinturas e edifícios são todas recriadas como métodos de aprendizado para esses aprendizes uma de suas maiores preocupações é criar beleza que se imprima em muitas várias dimensões de realidade quanto possível tal trabalho seria percebido em seu sistema como uma coisa por exemplo mas também seria percebido em realidades prováveis embora talvez de um modo completamente diferente uma arte multidimensional você vê tão livre e elementar que apareceria simultaneamente em muitas realidades é impossível descrever tal arte em palavras o conceito não tem nenhuma equivalência verbal porém estes criadores também estão envolvidos em inspirar aqueles em todos os níveis de realidade disponíveis para eles por exemplo a inspiração em seu sistema é frequentemente o trabalho de tais criadores estes tipos de arte são frequentemente representações simbólicas da natureza da realidade eles serão interpretados de vários modos de acordo com as habilidades dos que os percebem em seus termos eles podem ser dramas vivos eles sempre serão estruturas psíquicas porém existindo à parte de qualquer sistema de realidade determinado mas ao menos parcialmente percebidos por muitos alguns existem no que você pode considerar como plano astral e você os percebe em visitas durante o estado de sono outros são percebidos em vislumbres ou pedaços ou bocados por sua mente temporal enquanto você está quase dormindo quase acordado ou em outros períodos de dissociação há vários tipos de arte multidimensional e portanto muitos níveis nas quais os criadores trabalham toda a história de Cristo foi uma criação assim também há aqueles que escolhem ser os curandeiros e claro isto envolve muito mais que curar como você está familiarizado estes curandeiros têm que poder trabalhar com todos os níveis da experiência da entidade diretamente ajudando as personalidades que são uma parte daquela novamente isso envolve uma manipulação através de padrões reencarnacionais e aqui novamente grande diversificação um curandeiro começa com os eus reencarnacionais com várias dificuldades a cura envolvida é sempre psíquica e espiritual e estes curandeiros estão disponíveis para ajudar cada personalidade em seu sistema como você o conhece em seu tempo presente e em outros sistemas em um contexto maior e com maior treinamento curandeiros avançados lidam com males espirituais de um vasto número de personalidades há aqueles que combinam as qualidades de professor criador e curandeiro outros escolhem linhas de desenvolvimento que são particularmente adequadas às suas próprias características não quero discutir o propósito da existência contínua da consciência ou o desenvolvimento neste capítulo porém simplesmente quero tornar isto mais claro que vastas possibilidades de progresso são possíveis e enfatizar o fato de que cada personalidade tem plena liberdade os desenvolvimentos da consciência que acontecem são atributos naturais fases naturais não há nenhuma coerção aplicada todos os desenvolvimentos adicionais são inerentes à personalidade que você conhece como o estado adulto é inerente ao estado infantil agora estas descrições de eventos pós-morte podem soar muito complicadas particularmente se você foi ou está acostumado à história simples de céu ou descanso eterno infelizmente as palavras falham para descrever muito do básico que gostaria que você entendesse você tem dentro de si porém a habilidade de liberar sua intuição e receber conhecimento interior neste livro que você está lendo as palavras tem a intenção de liberar suas próprias habilidades intuitivas quando você está lendo seus próprios sonhos lhe darão informações extras e estarão em sua mente assim que você acordar se você estiver alerta para elas não há tal coisa como um final simples para a vida que você conhece como as histórias de céu há liberdade para que você entenda sua própria realidade para desenvolver suas habilidades e para sentir mais profundamente a natureza de sua própria existência como uma parte do tudo que é que é uma parte de sua própria O que é isso?